Capítulo 1, e vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Leiamos Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6 que passarei a ler. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos portos e o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Eu faltarei a ler o versículo 5, na sua parte final, que diz assim, Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Deus, nesta noite, prepare cada coração para receber, para aguardar e, por que não dizer, para entender a sua bendita palavra. Meus amigos e meus irmãos que nesta noite aqui estão para ouvir a santa, gloriosa e infalível palavra de Deus. Eu quero vos dizer, a palavra de Deus que nós vemos esta noite, desde as suas muitas reflexões e revelações, aqui está uma que torna-se oportuna e fundamental para nós esta noite. A palavra de Deus que eu vi para vocês assim, a aquele que nos chama e com o seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Eu preciso que os meus amigos, que os meus irmãos em Cristo Jesus, entendam que é a base do cristianismo. Cristianismo significa a doutrina de Cristo. A base desta nossa fé está exatamente no grande do Cordeiro de Deus, no grande do Cristo. Jesus Cristo, poderíamos nós cantar bastante, poderíamos nós glorificar bastante ao Deus do Céu. E, entretanto, se não houvesse uma base sólida e eficaz para tudo isso, então ficaria sem efeito a razão do nosso dinamismo. A nossa esperança, da nossa esperança, da nossa loucadinha e da nossa fé, é esta base gloriosa, o sangue de Jesus Cristo. E para esta noite, em nome do próprio Jesus, eu lhe falarei sobre sete virtudes do sangue de Jesus Cristo. Permitam-me, neste momento, dizer-vos, qual é uma primeira virtude do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo efetua a redenção do escaso. Eu vou ler, na Carta aos Efésios, capítulo 1 e versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O primeiro poder do sangue de Jesus é que ele opera a redenção do escaso. Eu sei perfeitamente que muitos dos senhores desta noite estão querendo entender o significado desta palavra redenção. Porque, na verdade, ela é desconhecida no nosso potenciano, pastor Gilmar, o que significa esta palavra redenção. Eu não custarei o significado técnico desta palavra, mas listirei o que significa esta palavra redenção no contexto do Novo Testamento. Na língua original do Novo Testamento, a palavra redenção tem três significados distintos. O primeiro significado é este, significa comprar mediante ao preço, ou seja, comprar em um mercado de escravos. O segundo significado da palavra redenção significa comprar e retirar do mercado de escravos. O terceiro significado da palavra redenção, o terceiro significado da palavra redenção, o original do Novo Testamento, significa desligar. Meus senhores, eu estou querendo vos dizer que foi exatamente isto que Jesus Cristo fez. Ele veio a este mundo e não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue, ele entrou no mercado de escravos do pecado. Aonde estava eu, aonde estava eu, aonde estava esses irmãos, e éramos como objetos de brinquedo e de veda do diabo. Mas ele chegou ali com seu sangue, pagou o preço da compra correspondente. Ele não só pagou esse preço, ele nos tirou do mercado de escravos e desligou tudo, desamarrou tudo. E hoje nós estamos livres, libertos, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Agora nesta noite eu posso cantar, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Quantos marquinhos já foram libertos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nesta noite o sangue de Jesus dará liberdade para a sua alma. Aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Mas deixe-me neste momento lhe mostrar qual é o segundo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus Cristo, consegue a purificação do culpado. Eu vou ler em Romanos capítulo 5 e versículo 9, logo muito mais agora. Sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o peço de culpa. Eu não preciso me prolongar muito nesta noite para provar aos meus amigos e até aos irmãos que a nossa mente ou a nossa consciência é um verdadeiro tribunal. E é um tribunal que sabe questionar. É um tribunal que sabe resolver. Quando você faz as coisas certas, essa sua consciência lhe apoia e lhe dá oportunidade. Quando você erra, você pode não querer assumir o erro, mas a sua consciência fica lhe acusando e dizendo que você errou. Não está certo, isso está errado. E agora entenda o que eu quero por dizer. Devido ao estado de pecado, em que o homem encontra-se diariamente, a sua mente, a sua mente lhe acusa diante de Deus. Eu não preciso pedir que nesta noite, aquele que reconhece que é pecador, levante a mão, não é preciso isto. Porque a sua mente lhe convence diariamente, diante de Deus, que você é um pecador. Você não se atreve a dizer, eu não sou um pecador, eu nunca cometi um pecado. A sua mente lhe acusa. E vezes há que você sente a sua mente tão acusada, que você tem medo do juízo de Deus. Você tem medo do fim do mundo, como disse na linguagem portuária. Você tem medo da ira de Deus e do juízo de Deus. Porque a sua consciência lhe acusa diante de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês nesta noite. Quando o sangue de Jesus Cristo, ao testamento do homem, alcança o subconsciente do homem. O sangue de Jesus elimina todo o preço de culpa. Ainda que ele já tenha roubado, matado, deu fadado, adulterado. Mas o sangue de Jesus, que é poderoso, chega em língua de toda culpa. E ele pode cantar perante ao Senhor. Ele pode adorar ao Senhor. Porque a sua mente está liberta de toda culpa. Oh, precioso sangue. Oh, sangue maravilhoso. Oh, o Espírito de Deus. Deus te fica com o meu espírito. E me diz que há em nosso meio nesta noite, pessoas que têm problemas tão graves em sua vida. Atos cometidos em pleno secreto. Mas ninguém sabe. E isto lhe corrói a mente todos os dias. Você teve a sua esposa tomar conhecimento dessa situação. Você teve o seu esposo tomar conhecimento dessa situação. Você teve o seu papai tomar conhecimento dessa situação. Mas eu quero te dizer que se nesta noite você crer no poder do sangue de Jesus, tu sairás daquilo e dentro. Aleluia! Neste momento eu quero vos dizer qual é o terceiro poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo purifica o imundo. Deixai-me ler na primeira carta de São João, capítulo 1 e versículo 7, que diz-nos assim. Se forem andarmos na luz, como ele na luz está, manteremos como olhamos com os outros. E o sangue de Jesus, o teu filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder para purificar o imundo. Meus amigos, entendam bem. O pecado é mais do que errar o alvo. O pecado é mais do que cometer uma coisa errada. O pecado é um estado de vida que torna a alma do homem imunda. Suja diante de Deus. A alma do homem, perante aos olhos do Deus do céu, ela está como que coberta de lama. Ela está emegrecida. Ela está como que cheia de impingas e de ferida. A alma do homem está manchada pelo pecado. Ah, como eu gostaria que nesta noite o Espírito de Jesus Cristo lhe ajudasse. Que você pudesse dar uma olhada introspectiva e tivesse uma visão da situação da sua alma. Eu creio que nesta noite o Espírito do Senhor já estava se fazendo você entender qual é a situação da sua alma. A sua alma está manchada pelo pecado. A sua alma está semelhante a um corpo físico dominado pela letra ou uma doença mais perigosa e repugnante que possa ser. A sua alma está completamente contaminada pelo pecado. A sua alma está manchada pelo pecado. Uma teografia ou uma teografia ou coisa semelhante não tem condição de localizar a mancha da sua alma. Mas o sangue de Jesus Cristo lhe localiza e lhe dá um banho purificador. A minha alma foi liberta, purificada, purificada por este sangue. Aleluia! 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 Neste momento eu ainda quero vos falar de um outro poder do sangue de Jesus Cristo. Queremos saber qual é o outro poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus produz a santificação do inimigo. Deixe eu ler na carta aos Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. Ouçam bem esta palavra. Ouçam bem esta palavra. Carta aos Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. Portanto, se o sangue de Deus e se for e a fisa de uma novilha afastida sobre os contaminados, os santifica tanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceram, sem mágoa a Deus, purificará as nossas consciências e obras fortes para servirmos ao Deus vivo. Aleluia! Eis aí o outro poder do sangue. Ele nos santifica. Ah, eu sei que há em nosso meio nesta noite algumas pessoas não evangélicas que por mais de uma vez já ficaram arrasoando e dizendo assim Eu não entendo como é que um homem, uma mulher ou uma jovem, todo cheio de erros, vivia lá no mundo nas mais horríveis práticas do pecado, vivia em sério a exogia e aos erros do mundo, viveu 30, 40 anos ou mais, agora depois que abraça o cristianismo, depois que diz que conhece Jesus, agora diz que é um santo, agora diz que está santificado e até diz que está salvo. Meus senhores, eu acredito que para vossa mente há um pensamento de impossibilidade para isto, porque você fica pensando, mas como é que pode esses comedores de arroz e de feijão dizer que são santos, dizer que agora estão perdoados e estão salvos, vocês querem saber quem é que nos garante isto, é a bendita e gloriosa operação do sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus atinge a divisão de alma e espírito em nós e nos purifica e nos santifica. Aleluia! De todo pecado começa uma santificação instantânea, depois dessa santificação é desenvolvida mediante nosso esforço e a nossa vida consagrada para Deus. É por isto que na casa de Deus está cheio de santos, de homens transformados, de mulheres transformadas, para Deus, porque o sangue de Jesus nos santifica. Mas eu quero mesmo é dizer para vocês qual é uma outra virtude do sangue de Jesus. O sangue de Jesus aproxima o homem de Deus. Eu vou ler na carta aos Efésios, capítulo 2 e versículo 13. Ouçam, mas agora em Cristo Jesus. Vós que antes estavas hoje, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Devido ao pecado, o homem está afastado de Deus e a cada dia afastando-se. Mas ainda, eu quero que os meus amigos entendam que a pobreza não afasta o homem de Deus e nem tão pouco a riqueza. Eu quero que os meus amigos entendam que a cor do homem, seja ele branco, preto ou amarelo, não afasta ele de Deus. Eu quero que vocês entendam também que a posição social do homem não afasta de Deus em um determinado aspecto. O que cria uma barreira muito grande, uma barreira inseparável entre Deus e o homem é o pecado. Daí porque diz-nos a palavra de Deus. Eis que o vosso Deus está distante de vós. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar e nem os seus ouvidos agravados. Para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação. Esse foi e o Senhor vosso Deus. Oh, terrível separação! Essa separação, ela é tão grande e é tão real que o pecador caísse e diz assim Quem sou eu? Para que Deus venha ao meu encontro? Ele diz quem sou eu? Para que Deus me ouça? Quem sou eu? Para que Deus ande comigo, assim que me e acompanhe meu dia a dia, é por causa desta barreira. Mas quando o sangue de Jesus Cristo, aleluia, age da nossa vida, derriba este véu. Apeça a cortina, derriba este muro e agora nós podemos dizer Amba, Pai! Meu Pai Dino! Porque meus recebestes o Espírito de ferramidão Para ter desvido, mas o Espírito de adoção pelo qual clamamos Amba Pai! Amba Pai! Amba Pai! Amba Pai! Aleluia! 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 Nós temos acesso ao trono de Deus Pelo poder do sangue de Jesus Cristo Quantos até agora, quando a hora já se sente encaminhando para o trono de Deus Quantos têm essa experiência aqui? Ah, então adore-o agora E diga claramente, meu Deus Eu te glorifico, porque Pelo poder do sangue de Jesus Eu agora posso penetrar no céu Eu conheço o teu santuário Eu ando contigo É tu estar comigo Oh, aleluia Aleluia Mas agora, eu quero por te dizer Qual é uma certa virtude do sangue de Jesus Querei saber qual é o sangue de Jesus Proporciona paz ao articulado Colossenses, capítulo 1 e versículo 20 diz assim E que, havendo feito a paz Pelo sangue da sua cruz Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo Todas as coisas Que é sobre a terra Que é nos céus Aleluia Aleluia O sangue de Jesus O sangue de Jesus Proporciona a paz para nós Ah, quantos pares aqui representados Quantas famílias que não tem paz na vida Primeiro, porque o pecado enroga essa paz Não tem paz no trabalho Não tem paz no serviço Não tem paz na hora da receição A sua vida é um verdadeiro desespero Até mesmo desse devido A enfermidade Você não tem paz Mas o sangue de Jesus Cristo Traz tranquilidade Aleluia Traz segurança Para a alma do homem Eu me recordo nesse momento Do testemunho de uma serva de Deus Uma sinegada serva de Deus Que não conseguia deitar-se Sem orar E sem conversar com Deus Mas um dia Ela chegou tão cansada de casa Que ela não teve ânimo Nem mesmo para ajoelhar-se E ela tão somente Levantou as mãos em direção ao céu E disse Senhor, me cobre com teu sangue E deitou-te Por incrível que pareça Naquela noite O rapel visitou aquela casa O homem foi andando na casa Conseguiu arrombar a primeira porta Andou nos compartimentos Quando ele foi para a porta do quarto Aonde a irmã estava dormindo Com muita malícia Quando ele conseguiu abrir a porta Ele olhou para o quarto Ele assustou-se E saiu correndo E gritando Não fui eu Não fui eu Não fui eu Agarrar aquele homem Perguntar-lhe o que aconteceu Ele disse Não fui eu Sabe o que aconteceu Para os sonhos Para os sonhos daquele homem Aquela mulher estava coberta de sangue E ele saiu em desespero O sangue de Jesus Cristo Ele garante A nossa segurança O sangue de Jesus Cristo É paz para a nossa alma O sangue de Jesus Cristo É bandeira Para a nossa casa Para a nossa casa Não tem esse negócio de bruxaria Pode faltar Uma canja inteira E numa esquina Numa sexta-feira Que compreende Não tem nada disso Porque ele está coberto Pelo poder Pelo poder Pelo poder O sangue Canta na barraia Canta na barraia Tem gente aqui recebendo o poder Oh aleluia Deixa eu ver onde está o poder O poder Liberia agora Liberia agora Liberia agora Ação do Espírito de Deus Para gritar Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Eu contei poucos olhos Mas se mexendo Outros levantando a mão Outros sorrindo É um grande poder O sangue De Jesus Cristo É a si mesmo irmão Pode colar Pode cantar Pode atender Ação do Espírito O sangue de Jesus Tem porém O sangue de Jesus Tem porém Aleluia Aleluia Agora Eu quero você ver Qual é a sétima A sétima virtude Deste sangue O sangue de Jesus Nos carrega de vitória Em apocalipse Capítulo 12 De versículo 11 Diz Eles pois o venceram Por causa Do sangue Do cordeiro É mais do que a vitória É mais do que a vitória Onde há vitória Há cânticos Há alegria O sangue de Jesus É a paz musical De um grande louvor De um grande louvor E reinarão Sobre a terra Aleluia Lá no céu Há e há verá Um pervamente louvor Devido ao poder De um grande louvor E incomparável Do sangue de Jesus E este louvor Já começou Aqui nesta noite Deixou-se onde é que está O louvor de vitória O louvor de vitória Levamente a sua louvor Comigo A torre é a honra Meu Deus do céu Diga alguma coisa pra ele Vem caminhar Eu sei o que Deus não dá Enquanto esse povo Recebe poder Receba poder agora Pelo poder do sangue de Jesus Eu me ensaro agora Receba poder Você que está com a minha direita Receba poder Você que está em paz Receba poder Receba agora Canta a baixura E me canta a baixura Oh Aleluia 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 Todo crente com as mãos levantadas Você está sentado Levante-se E agora Passamos alguns minutos Conversando com Deus Adore a Deus agora Dê os seus olhos E adore ao Senhor Aleluia 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 Glória a Deus 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 Toda glória a Deus E a glória a Deus Sejam dadas ao Cordeiro de Deus Que está nos céus Começam a receber o Espírito Santo de Deus Nesta hora Ai irmãos Não é brincadeira Não, tudo é verdade Jesus está aqui Aleluia 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 Glória a Deus 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 Eu quero pedir que todo crente cuide a cabeça agora, e ore comigo, Altíssimo, Expoberano Deus, na sua presença estamos no Senhor, oh Deus da glória, eu falei para este povo, a palavra que o Senhor colocou em meu coração, agora meu Deus, enxerga esta palavra, em cada íntimo, em cada vida meu Pai, aquele que não tem paz, receba paz agora, pelo poder do sangue de Jesus, aquele que está fedorado, receba vitória, pelo poder do sangue de Jesus, aquele que está dominado pelo medo, pelo pavor das trevas, receba coragem agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, oh Aleluia, receba agora, receba agora, Receba agora, receba agora, continue orando, continue orando, eu deveria que me processe a suor de microfone, enquanto o povo está orando, e o que sobinar, usado por Deus, louvará o Senhor, Deus do céu, agora eu te apresento, cada vida que ainda não se conhece, que o teu sangue possa redimí-los agora, Resgatá-los agora, resgatá-los agora, justificá-los, santificá-los, oh Pai, oh meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Aleluia, eu quero receber, aqui a frente, todas as pessoas não evangélicas, que querem deixar o medo, o pavor e o pecado, e receber vitória, Sobre tudo isto, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, vem a frente aqui agora, vem ligeiro, eu estou lhe esperando, todas as pessoas não evangélicas, podem vir a frente aqui agora, eu quero lhe receber aqui, a igreja pode orar, e convidar, e o cantor de nós estará cantando, Enquanto eu recebo aqui, essa pessoa, trabalhe meus irmãos, trabalhe, olhe a sua direita, olhe a sua esquerda, e veja se está aí, alguma pessoa não evangélica, e ajude essa pessoa, A vir a frente, e receber purificação, perdão, e glória, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, parece-me que as primeiras pessoas, já estão chegando, toda a igreja orando, toda a igreja trabalhando, enquanto eu recebo aqui, essa vida, vem agora senhora, vem agora senhorita, vem agora cidadão, Jesus está lhe chamando, agora, agora mesmo, ele está lhe esperando, aonde estão essas pessoas, venham neste momento, venham agora, se os irmãos trabalharem, eu receberei aqui, essas criaturas, Liberem aí meus irmãos, liberem, já está vindo aqui, a primeira pessoa, aonde está a segunda, venham, Olhe meu irmão, olhe convite, deixa Deus se apanhar mesmo irmão, Aleluia, fique aqui com essa pessoa, aonde está mais alguém, venha, venha ligeiro, venha, venha em nome de Jesus Cristo, Oh, aleluia, venha, o Senhor está te esperando, a irmã vida está chegando, mais suave, o céu é mais suave, Deus está mais suave, Já começo neste, neste lugar, quando vai cair, se puder, se desiste, vem agora, conhecida, não há nada, trabalha vai cair, e quando cair, tudo vai voltar, Venha, 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 com dúvidição, aprim o coração, e com esse arpeite, Quem pediu recebe quem busca, encontrar, não pode desistir, venha agora, quem pediu, vem demais, vem de tudo, não há mais, Mas a mesma pessoa chegará, o Senhor é mais suave, 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 Chega aqui e vê que ele está vindo em direção daqui Pela fé posso ver que ele está morrendo nas asas do vento Se esteja o desejo de comer, pela fé posso ver que ele está vindo aqui Começa a tocar, Jesus, a igreja começa a ser feio Ativa com o povo do teu...